Fala pessoal, beleza? Eu peguei esse frango aqui e ele tá há 3 dias na minha geladeira temperado com dry rub, com páprica, alipó, cebola em pó, sal e pimenta. A gente cortou a parte de trás ali pra penetrar melhor o tempero e a fumaça, porque a gente vai defumar. Então a hora que a sua churrasqueira, o seu piso estiver a 110 graus, pode levar seu frango e eu vou defumar com lenha de macieira. Eu fiz um glaze aqui pra gente ir pincelando, que tem molho de pimenta, suco de laranja, molho roicim e melado de cana. A cada 30 minutos dá uma boa pincelada até o seu frango atingir uma temperatura interna de 70 graus ou até a hora que ele ficar bonitão assim. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada.